Música 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 Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa Ah, ah, ah Ah, 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 ah Mesmo que pensas. Agora vamos falar sobre a quinta e última rodada, né? Que basicamente essa quinta rodada, né? Eram seis equipes disputando apenas uma vaguinha, tá? Era uma vaguinha só. Então as equipes iriam ralar, né? Do Major, né? Se, por exemplo, perdesse uma partida. Perder uma partida, já era. Acabou-se. Então vamos lá, né? A gente teve a partida de São Caetano versus 9z, né? Basicamente a equipe da 9z acabou jogando melhor, né? Porque acabou ganhando de dois mapas a zero, né? Não foi dessa vez o milagre do São Caetano que aconteceu, né? Que o Gaulet estava tanto falando nesse Major. Infelizmente a equipe do São Caetano, né? Acabou não se classificando até o Showtime. Chorou em live e tudo, né? É uma pena. A gente queria muito ver o São Caetano se classificar. Ou uma outra equipe, mas infelizmente acabou não acontecendo. A gente teve também outro confronto brasileiro, né? Que era um confronto que ia acabar eliminando o brasileiro e classificando um, né? Que foi a Pain versus Case, né? Basicamente a equipe da Pain, né? Acabou ganhando do time da Case de dois mapas a zero, né? A equipe da Pain acabou jogando bem melhor. E a equipe da Pain acabou se classificando para a próxima fase, né? A EG, né? Acabou se classificando como dois mapas a um, né? Versus da Parry Astronauts, né? Então a equipe da EG conseguiu jogar melhor contra os times dos astronautas. E acabou também passando para a próxima fase, né? Lembrando que a próxima fase era meio quebrada, né? Porque uma dessas três equipes, ela não precisa jogar um jogo. Pelo que eu notei, né? Se você fizer menos rounds, né? Por exemplo, a equipe da Pain, né? Acabou passando para a próxima fase. Mas também foi a equipe que menos sofreu rounds, né? Comparado na MD3, né? Então, de fato, por isso que acabou passando para a próxima fase, né? E a EG, né? Basicamente enfrentou a 9z, né? E basicamente a 9z acabou ganhando de 2x1 da Evil Genius, tá? Então, basicamente, passando aí para a última fase. Último jogo que valia a vaga para o Major também, que era a Pain versus 9z. E a 9z acabou ganhando de 2 mapas a 0 aí da Pain. Se classificando aí para o Major. Foi a última equipe aí a se classificar oficialmente para o Major aqui das Américas, né? Então, assim, eu acho que a torcida toda estava para a Pain, né? Basicamente que a Pain estava disputando a volta da classificação. Porque aí tinha se classificado para o Major, né? Então estava disputando a classificação novamente. E a 9z acabou se classificando para o Major, né? Lembrando, a equipe da Pain é uma equipe 100% brasileira. E a da 9z é uma equipe, né? Uma organização argentina. Apesar de ser uma organização argentina, ela tem representatividade no Brasil, né? Porque o técnico da 9z é o Zach, né? Que é basicamente um brasileiro, né? Um dos maiores técnicos aí do Brasil. E simplesmente ele comanda aí a 9z, né? Então, querendo ou não, a gente queria a Pain. Porque são 100% jogadores brasileiros. Mas a 9z também é uma boa equipe, que um dos membros da equipe, que é o coach, né? É brasileiro também. Então, querendo ou não, a gente não vai ter não brasileiro aí no Major, querendo ou não, nessa classificação. Sem contar, outro lado positivo. E que vai ter uma adesiva aí diferente, né? Que vai ter uma adesiva da 9z, né? Por exemplo, a da Pain a gente já tinha. Então, outra coisa bem que positiva, digamos assim. Então, olhando pela classificação geral, o que foi que aconteceu? A Fúria se classificou como Legends, né? Nesse RMR, né? Basicamente, levou 25 mil dólares pra casa. E já até passou pra próxima fase do Major, que é a fase Legends, né? E tudo. Com isso, a segunda colocada desse RMR ficou a MIBR, né? Classificou na fase Challengers, né? A Imperial também se classificou, né? Em terceiro lugar, como Challengers também. O próximo foi a Complex, que acabou se classificando em quarto lugar, né? Como Containers. A Liquid também se classificou em quinto, né? Como Containers status também. E a sexta ficou a Nova Z, que basicamente se classificou como sexto também, né? Então, de todas essas equipes, a gente vai ter pela primeira vez uma adesiva aí da Imperial e da Nova Z, né? No CSGO, né? Porque de todas essas equipes, eram as únicas que ainda não tinham sido classificadas ainda para o Major, né? Então, novos adesivos ainda vindo para o CSGO, que é sempre muito bom, né? Então, de fato, é isso. Lembrando que hoje já está rolando o RMR da Ásia, tá? Depois a gente faz uma cobertura aí um pouco mais sobre isso, né? São quatro times disputando duas vagas, é um RMR um pouco mais curto e tranquilo. Mas logo, logo vai ter o RMR da Europa, que aí o bicho vai pegar. Porque, como vocês sabem, RMR da Europa tem os melhores times do mundo. E lá a gente vai fazer a cobertura completa para vocês. Depois, todas as equipes vão estar classificadas, é Major. E aí, a gente vai ver quem vai levar o título para casa. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar que gostei e de seguir aqui o canal para não perder outros vídeos. É isso, valeu, falou, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho